Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo. Não tem aula, mas eu estou aqui com vocês. Vamos começar fazendo a nossa oração. Querido e bondoso Deus, obrigado por esse dia lindo. Abençoe minha família, meus estudos e meus amigos. Agora, vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é domingo, dia 5 do mês de junho do ano de 2022. E a nossa data fica assim. Dia 5 do mês 6, que é o mês de junho do ano de 2022. E você sabe como está o tempo hoje? Vamos saber? O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. O tempo pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Bom domingo! Aproveite para se divertir.